E também no Rio de Janeiro, trabalhadores da indústria vão ser submetidos a testes para diagnosticar em 24 horas a Covid-19. A iniciativa tem como objetivo evitar a propagação do coronavírus no estado. Os testes estão sendo criados neste laboratório na zona norte do Rio. O espaço terá capacidade de processar mais de 2 mil exames por dia e entregar os resultados em 24 horas. A metodologia usada para o diagnóstico vai ser a chamada padrão ouro, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, com coleta de secreções do nariz e da garganta com o auxílio de hastes flexíveis. Na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de teste rápido são aqueles que detectam os anticorpos, ou seja, uma resposta do nosso corpo à presença do vírus. Ao contrário, o que a gente está estabelecendo aqui é um teste para o antígeno, para o vírus. E aí, em tese, a gente consegue um tempo muito menor para fazer essa detecção. Por enquanto, o vírus ativo não está sendo manipulado aqui no laboratório. Por isso, não há necessidade de pessoas como eu usar o equipamento de proteção individual. Os exames começam a ser distribuídos a partir de semana que vem. O objetivo é testar até setembro os mais de 500 mil funcionários das indústrias do estado do Rio de Janeiro. O programa lançado pela Federação das Indústrias do Rio, com apoio da UFRJ, vai distribuir os testes gratuitamente para as empresas com até 100 funcionários e a preço de custo para as indústrias maiores. O programa lançado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com apoio da UFRJ. do Rio de Janeiro, com apoio da UFRJ. E aí com apoio da UFRJ. Tchau.